Essa peça aqui a gente já havia comentado dela na semana passada, mas resolvi fazer mais esse filminho para quem não tenha visto. É uma base de mesa, tubos de ferro, na tonalidade branca. A pintura, neste caso aqui, foi a pintura eletrostática. É uma pintura que não risca com facilidade, não enferruja com facilidade. Tem uma resistência maior contra sol, umidade. É uma pintura em pó, bem bacana, que deixa um acabamento muito legal no ferro. Então, se você desejar uma base de mesa nessa tonalidade, sob medida, entre em contato. A gente faz também para você. E além de mesas, a gente também pode fabricar bases de bancos, aparadores e outros produtos, por que não? Envia-nos a sua ideia, a gente estuda a viabilidade. Dando certo, a gente coloca na produção para você. E aí Amém.